Pessoal, então no último vídeo a gente falou sobre listas, como você cria uma lista, com a criação de listas literais e tudo mais. Mas tem uma outra maneira de trabalhar com listas que é muito interessante e que é muito comum hoje em dia em linguagens não funcionais até. Então, por exemplo, tem linguagens como Python, como Ruby, que tem essa construção de jacolá agora, que é compreensão de listas. Qual que é a ideia de compreensão de listas? Comreensão de listas é uma ideia que vem da matemática, só que lá é no contexto de conjuntos. A ideia é que a gente defina uma lista pelos elementos que ela contém, alguma restrição e alguma função que a gente vai aplicar para ela. Então, por exemplo, se eu quiser uma lista que tem todos os números pares, por exemplo. A gente já aprendeu a fazer isso. Todos não, vamos deixar por enquanto listas infinitas de fora, mas vamos dizer que eu quero todos os números pares positivos. Por exemplo, posso colocar aqui zero, dois. Se eu quiser infinito, eu faço isso, mas vamos dizer que eu só quero até cem. Então, está aqui uma lista. Opa, aqui é ponto, ponto. Com todos os números até cem. Mas e agora? Se eu quiser todos os números até cem, mas que também são múltiplos de qualquer outro número, por exemplo, múltiplos de três também, né? Bom, eu posso fazer a conta para fazer ali alguma coisa, mas eu também posso tentar fazer um filtro. Aqui, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu quero todos os números x, tal que x vem dessa lista, né? Matematicamente, a gente falaria x pertence ao conjunto tal e x seja múltiplo, por exemplo, de seis. Então, se você lembrar da notação matemática, aqui normalmente seria abre chaves, x, tal que x pertence ao conjunto de zero, dois, até cem, e x, resta a divisão por seis, faltou aqui, igual a zero, né? x resta a divisão por seis, igual a zero. Então, se eu rodar esse cara aqui, ele vai me dar a lista de todos os números parados de zero a cem, tal que ele é também múltiplo de seis. Bom, e se eu quiser agora todos esses números aqui ao quadrado? Então, eu quero o quadrado de todos os x, tal que o x venha dessa lista e que ele seja múltiplo de seis também. Muito bem, posso colocar aqui x vezes x, né? Ou colocar diretamente x ao quadrado, tal que x venha de zero a cem, mal de seis, igual a zero. Então, está aqui, quadrar todos os números. Essa maneira de definir listas, de definir conjuntos, no final das contas, não é bem conjunto porque tem ordem, né? E pode ter repetições, mas é uma maneira de definir listas, é chamada de compreensão de listas. E ela tem alguns pedaços aqui que tem nomes especiais, né? Quais são os nomes especiais? Essa parte aqui é chamada de expressão geradora. Ou seja, a expressão básica que a gente vai usar para gerar os elementos do nosso resultado. E aí a gente tem, aqui na parte inicial, a expressão que vai ser utilizada no resultado final. E a gente tem aqui, finalmente, no final, um filtro, né? É o cara que filtra os resultados. Eu poderia encadear aqui várias restrições, né? Resto de visão por seis, ser igual a zero. Resto de visão por qualquer outra coisa também, sei o que eu quisesse, enfim, poderia botar as regras que eu quisesse. Isso aqui é muito útil. Isso é muito útil porque você pega uma lista gigante, você pode filtrar, por exemplo, eu tenho uma lista de pessoas e endereços. Eu posso querer filtrar todas as pessoas que moram em uma cidade, por exemplo, todas que moram em São Paulo. Ou eu posso querer filtrar todas as pessoas que têm, no mínimo, 18 anos. Ou eu posso querer filtrar todas as pessoas cuja faixa de renda é tal. E eu posso fazer isso usando esse carinha aqui, né? Mas tem mais ainda, né? Porque eu posso usar duas expressões geradoras num cara só. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Então, eu vou dizer aqui que eu tenho x e y, onde o x vem de zero até cinco. O y vem de, só para ficar diferente, né? Eu vou colocar aqui de 11 até 16. O que isso vai me dar? Então, basicamente, eu tenho duas expressões geradoras, dois carinhas aqui, e eu quero os pares que são x e y. Ele vai me devolver a lista com todas as combinações possíveis. Ele vai fazer o produto cartesiano desses dois caras. Então, ele vai começar. O primeiro do x é zero, com o primeiro do y, 11. Então, 0, 11. Primeiro do x com o segundo do y, 12. 0, 12. 0, 13. 14. 15. Talbo o y, agora o segundo do x com o primeiro do y. E repete até chegar no final. Então, a ordem das expressões geradoras importa na ordem dos resultados. Mas o resultado vai ser o mesmo. Então, se eu invertesse esse cara aqui, se eu pegasse e colocasse que y vem antes de x, desse jeito aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ter a mesma lista como resposta, mas em ordem diferente dos elementos. E isso aqui, se você começar a reparar, isso aqui é muito parecido com o quê? Com o laço encadeado, com o for, que você está acostumado na linguagem de programação que você usa no dia a dia. Você tem o laço mais externo, o laço mais interno. Para cada elemento, o laço externo, ele vai rodar todos do interno. Acabou? Vai para o próximo step, para o próximo passo do laço mais externo. E por aí vai. E com isso a gente consegue fazer, apesar de linguagens como o Haskell não terem laços, propriamente ditos, a gente consegue fazer coisas semelhantes a laços, usando, por exemplo, list comprehension dessa maneira. Tá legal? Bom, existe uma função chamada concat. A função concat, ela pega o seguinte. Ela pega uma lista, por exemplo, desse jeito aqui. Uma lista de listas. Vou colocar aqui 6, 7, 8. E ela devolve uma lista com as listas internas retiradas. Então, pega os elementos das listas internas e coloca as listas externas. Em outras linguagens de programação, isso é chamado como flatten, porque ela achata a lista. Eu quero implementar a função concat. Minha concat. Essa é uma lista xs. Como eu implemento isso usando list comprehension? Bom, eu vou ter como entrada, né, uma... Vamos deixar aqui a expressão para depois. Eu vou ter como entrada, aqui, uma lista xs, que é o parâmetro da minha função. Para cada um desses, eu vou pegar um x. Só que notem que xs, a entrada dela, é uma lista de listas. Se é uma lista de listas, eu vou colocar aqui uma lista de listas, xs, esse cara aqui é um xs. E aí, mais ainda. Agora eu pego e falo, o meu x agora vem de xs. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha segunda expressão geradora depender da primeira. Então, isso a gente também faz em laços, né? A gente pega, por exemplo, for i igual a zero, tal, 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 e a gente coloca lá, for j igual a i. Isso quer dizer que a segunda expressão depende da primeira. Aqui eu estou dependendo de xs. O x vai ser cada um dos elementos das sublistas, o xs é cada uma das sublistas. Então, basicamente, a expressão que eu quero ter uma resposta é colocar um x aqui. Então, se eu fizer aqui minha concat. Ah, ele reclamou que o xs não está na lista, porque, na verdade, esse cara aqui que a gente chama xs. Muito bem. Então, se eu agora chamar a minha função minha concat com aquela lista original, né? Cadê aqui? Com a lista original, eu tenho o que eu estava esperando. O que não é diferente do que a gente faz quando a gente faz um laço alinhado. Então, se eu pegar aquele exemplo do x e y e falar que agora o x depende do y, o y até 5 não vai dar certo, né? Vou colocar até 20, por exemplo. Agora, o meu x está dependendo do meu y. E aí, eu tenho aqui a minha resposta, né? O x sempre vai começar igual ao y e vai até 20. Tá legal? Bom, usando uma lista comprehension, como que a gente pode implementar a função length que a gente já tinha antes? Vou chamar aqui ela de tamanho, né? Pra não ter conflito de nomes. Tamanho xs. Como a gente faz isso usando o que a gente já aprendeu, usando a lista comprehension? Bom, estou dizendo que é uma lista comprehension, então vou começar a explicar ela aqui. De alguma maneira, eu vou ter que usar xs. Vou ter o elemento aqui. Cada um do x. E eu quero como resposta o número de elementos. Qual o elemento x? Não me importa qual é o elemento x. Eu posso chamar aqui de underscore, né? De don't care. Não me importa. Então, eu não vou usar o valor. Eu só quero saber que ele existe. E aí, em vez de colocar um valor que depende ali, eu vou colocar 1. Então, qual que é a resposta se eu rodar essa função agora em uma lista? Por exemplo, eu pego essa lista aqui. De 1 a 10. Se eu rodar isso, ele vai jogar pra cada elemento xs, ele vai devolver 1. Então, se eu rodar esse cara, ele vai devolver uma lista cheia de uns. Quantos uns tem aqui? O mesmo número de uns que tinha na xs. Bom, se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, esse número de vezes, vai dar o quê? Vai dar justamente o tamanho que a gente está procurando. Então, nessa função tamanho, pode ser, na verdade, a soma desse cara aqui. Ele está dizendo que eu estou sobre escrevendo o tan que eu tinha antes, não tem problema. Então, de 1 até 10, é devolver 10. Então, implementamos uma função tamanho. Vamos dar um novo exemplo. Eu quero implementar uma função que se chama divisores. A função divisores, ela vai devolver uma lista de todos os divisores de um número. Bom, exato, ela vai devolver uma lista de todos os divisores de um número. Como é que eu sei se o número é divisor do outro? Os divisores de n, por exemplo. Como é que eu sei se o número divide n? Basicamente, eu faço n, o resto da divisão pelo número que eu estou testando, por exemplo, x, tem que ser igual a zero. A gente sabe que os divisores de um número, eles têm que ser menores do que aquele número. Qualquer número maior do que o outro não é divisor dele. Então, a gente já tem uma ideia de como montar. Então, o que a gente vai fazer? É pegar como resposta todos os x, tal que o número que eu estou testando aqui vai vir de uma lista de 2 até o próprio n. e eu tenho a condição de que n, o resto da divisão por x, tem que ser igual a zero. Então, se eu rodar esse cara aqui, aceitou? Então, divisores de 10, 2, 5 e 10. Divisores de 14, 2, 7 e 14. Funcionou, beleza. E agora, como é que eu uso isso para fazer alguma coisa mais divertida? Ora, se a gente reparar, olha só, divisores de 7. 7 é primo, só tem ele mesmo como divisor ali, né? Na verdade, eu vou mudar a minha função de divisores para incluir 1, né? Porque 1 também divide, né? Então, vamos botar aqui. Então, agora, se eu pegar os divisores de 10, ele tem que incluir 1. Os divisores de 14, ele tem que incluir 1. E os divisores de 7, ele tem que incluir 1 e o 7. Como é que eu sei se o número é primo? Bom, o número é primo e ele é divisível por si mesmo e por 1 e nenhum outro. Então, se eu pegar um número aqui, divisores. Vou bater no teclado e ver que número sai. Tá aqui, sai esse número. Esse número é primo? Não, não é primo. Por que ele não é primo? Bom, ele não é primo porque ele tem todos esses divisores aí. Ele só seria primo se só tivesse 1 e ele mesmo. Vamos ver um outro número aqui que não seja um final par, né? Um número, um divisor ímpar aqui. Mas esse cara também não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele tem mais um divisor. Então, já temos uma maneira de fazer uma função que define se o número é primo ou não. Como é que a gente faz? O número é primo? O número x, ele é primo? Se os divisores de x forem iguais a 1 e ele próprio. Se tiver qualquer outra coisa no meio dessa lista, quer dizer que o número não é primo. Legal. Vamos testar com os números que a gente colocou ali em cima? Vamos ver se esse cara é primo. Ele tem que dizer pra gente que não é primo. É, não é primo. Beleza. Vamos ver esse número aqui, se ele é primo. Então, esse cara aqui é primo? Também não é primo. Legal. Notem o seguinte. Se eu pedir os divisores desse cara aqui, como eu tô aqui no interpretador, o interpretador é bem mais lento do que a versão compilada, né? Então, dá até pra ver que ele demora um pouquinho pra dar a resposta completa. Olha só. Ele não acabou. Estou dando. Acabou. Demorou algum tempinho. Mas olha o que acontece se eu perguntasse se esse mesmo número é primo. É quase que instantâneo. E o que tá acontecendo aqui? Por que que eu perguntasse o número é primo é mais rápido do que ele é os divisores? Quando a implementação do meu algoritmo aqui pra você é primo, é verificar se a lista dos divisores é igual a 1 e x. Lembrem-se. Haskell é uma linguagem que é preguiçosa. Ele não vai calcular todos os divisores de x pra verificar se é igual a 1 e x. Ele vai calcular o primeiro e o segundo. E, eventualmente, vai tentar calcular o terceiro. Se o segundo já não for igual ao x, que é o que eu tô olhando, ele já para de executar ali. Ele não precisa calcular o resto dos divisores. Ele só calcula tão que precisa. Nesse caso, ele só vai calcular o 3. 3 é igual ao x que eu tô querendo rodar? Não, não é. Então, para. Ele nem vai chegar a calcular todo esse resto. E aí, quando eu rodo os divisores desse número, o 3 ali é quase que instantâneo. Para os finais, que quando o número é grande, que demora. Então, o negócio é que, para ver se é primo, é rápido ou não. Beleza. Como é que a gente usa essa função agora? Eu quero todos os números primos até 1.000. Ok. É todos os x. E vão. O x vai de 2 até 1.000. Onde x é primo. Isso vai me dar a lista de todos os números primos até 1.000. Legal. E aí, a gente consegue fazer umas coisas mais interessantes. Por exemplo, a lista com todos os primos. Todos os primos. Como é que a gente define ela? Mesma coisa. É todo x. Tal que x venha de uma lista que agora é de 2 até infinito. E que esse cara seja primo. Tá lá. Qual que é o milésimo primo? Na verdade, a posição 1.000, né? Ou seja, o milésimo primeiro primo. Opa. É todos os primos, né? Pronto. Então, todos os primos na posição 1.000. Ele está calculando ali. Está lá. 7.927. A lista de todos os primos é infinita. Só que eu não preciso calcular a lista infinita. De novo, né? Eu posso pegar, só calcular até 1 milésimo. Chega no milésimo, para. E dou a resposta. Então, isso aqui é bem legal. É muito poderoso quando a gente consegue usar isso bem. As coisas ficam bem mais fáceis de se utilizar. Tá? Algumas funções interessantes para listas. A gente tem a função zip. A função zip pega duas listas. Então, por exemplo, 1, 2 e 3 aqui. E eu tenho uma outra aqui. Olá. Não precisam ser listas dos mesmos tipos. Então, aqui eu tenho uma lista de números. Aqui eu tenho uma lista de capéres. E ele junta tudo isso em uma lista que são os pares, né? Então, com o O, 2, com L, 3, com A. Olhando a resposta do zip, né? Que eu acabei de rodar ele com listas de dois tipos diferentes, né? Então, 1, 2, 3 e... Olá. Fica a pergunta de... Ah, eu vou quase sempre aquele imprimido direitinho, né? Vou tirar sempre para ficar igualzinho. Fica a pergunta de... Espera aí. Qual que é o tipo dessa função? Qual que é o tipo de zip? Vamos tentar descobrir qual que é o tipo de zip. Zip recebe duas listas. A primeira lista, claramente, não tem o mesmo tipo da segunda. Então, uma lista de A. E devolve. E recebe uma lista de Bs, né? A gente já viu que o tipo não é o mesmo. Qual que é o tipo do retorno do zip? Bom, o tipo do retorno do zip é uma lista também, mas o que tem aqui dentro? São tuplas, né? Tuplas em rascal, a gente coloca parênteses. E qual que é o tipo da tupla? Bom, a tupla, o primeiro elemento é do tipo A, o segundo elemento é do tipo B. Então, essa aqui é o tipo da nossa função zip. Bom, o que a gente consegue fazer com a função zip de interessante? Dá para fazer várias coisas interessantes juntando com o que a gente já viu antes. Então, por exemplo, eu posso fazer uma função chamada pairs. A função pairs vai devolver os pares. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de 1 até 5, a função pairs, ela vai me devolver a seguinte lista como resposta. Então, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4 e, finalmente, 4 com 5. Então, basicamente, o que ele vai fazer é, pega esse par, depois pega esse par, depois pega esse par, pega esse par. Como é que a gente consegue implementar essa função aqui com pairs, usando o que a gente já tem? Bom, vamos lá. Eu tenho uma função que é zip. Então, eu quero uma lista aqui, xs, igual de 1 até 5, que a gente tinha ali. O que acontece? Está reclamando que eu subscrevi a variável, tudo bem. O que acontece se eu fizer zip de xs com xs? Ele vai devolver uma lista que vai combinar o primeiro do xs com o primeiro do xs, mas não é bem o que a gente quer. O resultado que a gente quer é o primeiro com o segundo, o segundo com o terceiro, o terceiro com o quarto. Como é que a gente faz para pegar só a partir do segundo elemento dessa segunda parâmetro? Então, a função faz isso, xs, fail de xs. Aqui a gente vai precisar colocar um parênteses para definir a prioridade. Está lá. A nossa função pairs, na verdade, é isso aqui. Essa função já vem definida. Então, se eu fizer pairs de xs, está lá, devolve o que a gente acabou de fazer. Legal. Como é que a gente usa esse cara agora para definir, para saber, por exemplo, se uma lista está em ordem? Essa lista que eu entreguei aqui, um parâmetro, ela está em ordem ou não? Bom, a lista vai estar em ordem se cada um dos pares, para cada um dos pares, o primeiro elemento, for menor ou igual ao segundo do elemento do par. Beleza? Para fazer isso, então, vou voltar aqui para o nosso arquivo, que tem funções todas. Vou criar uma nova função. Uma função vai chamar sorted. Qual que é o tipo da função? Ela vai receber uma lista de as, a gente vai ver só daqui a pouco que a gente precisa para esse a, e vai devolver um booleano. Verdadeiro se a está em ordem ou falso, caso contrário. Nossa função sorted, ela vai fazer o seguinte. Ah, tem que definir a função pairs aqui, que eu tinha definido lá e lá, aqui não tem, né? Então, pairs xs é, na verdade, o zip de xs com fail de xs. Muito bem. Nossa função sorted, ela vai receber uma lista xs e ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar todos os pares xs, vou chamar aqui de p, por enquanto, p de par. E aí eu quero verificar se o primeiro elemento do par, ele é menor do que o segundo, se não for, já não dá. Então, eu posso fazer o seguinte, olha, primeiro e segundo. E aí eu quero filtrar. Filtrar o quê? Se existe algum elemento onde o segundo, o primeiro não é menor ou igual, ou seja, né? O primeiro é maior do que o segundo. Se isso acontecer, eu vou ter como resposta algum elemento aqui. E aí, se tiver algum elemento nessa lista, eu sei que a minha lista está fora de ordem. Se existe algum par na lista dos pares de xs, tal que o primeiro elemento seja maior do que o segundo, ela não está em ordem. Beleza. Ele está reclamando aqui porque ele não está conseguindo entender como que uma lista de a, ou seja, um elemento do tipo a, pode ser comparado com o maior. Então, eu preciso colocar uma restrição para o a aqui. Tem que falar que o a, ele pode ser ordenado, né? Aí, o que mais que ele está reclamando aqui? Ah, ele está reclamando do role aqui, né? Que eu não estou usando nada, né? Então, eu vou devolver um valor qualquer aqui, ó. Um unit, né? Abre e fecha parênteses é basicamente um valor monótono, ele não significa nada, né? Porque para mim, o que importa é o que vai estar lá. Se o resultado, né, existe o resultado ou não. Então, se a lista não for em ordem, esse cara aqui vai dar a falso e vai nos avisar. Vamos voltar para o terminal e recarregar tudo aqui. Então, recarregou. Muito bem, ele está reclamando que está faltando a assinatura do pares de novo. Muito bem. Então, vamos ver. Essa lista aqui que eu vou gerar, ela está em ordem? Está em ordem. Essa lista aqui. Está em ordem? Está em ordem. E essa aqui? Está em ordem? Não, não está em ordem. Muito bem. Então, com isso a gente fala, acaba de falar sobre list comprehension. E na próxima aula a gente vai falar sobre incursão e pattern matching de listas. Até.